Por volta das nove e meia da manhã, três carros colidiram a 300 metros da entrada de Rodrigo Silva, logo após o radar. O Golf ia em direção a Itabirito e atravessou a pista batendo de frente a uma Paraty, que rodou e acertou também de frente o Uno que vinha atrás. Eu estava vindo no carro de trás, o Golf branco vinha no sentido de lá para cá e entrou na contramão, não sei porquê, parece que ele deve ter distraído, ou alguma coisa assim, parece que ele simplesmente entrou gratuitamente, acho que não estava nem ultrapassando. E o Paraty vinha no outro sentido, tentou desviar, o Golf parece que acordou, de repente até dormiu, desviou de uma vez e mesmo assim não teve jeito, bateram de frente. E o Uno aqui acabou batendo na traseira, enfim, se juntando à colisão. Mais uma vez, constata-se a imprudência, uma ultrapassagem em faixa contínua, em local não permitido e a menos de 60 metros um redutor de velocidade, com a velocidade que é 60 km por hora. Pelo impacto e a situação em que ficou os veículos, posso afirmar sim, que a 60 km por hora o veículo não se encontrava. Ao todo, estiveram envolvidas cinco pessoas no acidente. A vítima fatal, Raimundo Nonato Ferreira, de 52 anos, conduzia a Paraty de Itabirito, que ia em direção a Ouro Preto. Todos os envolvidos foram atendidos pelo corpo de bombeiros e levados para a Santa Casa de Ouro Preto. O condutor do Golf estava em estado de choque. O condutor encontra-se hospitalizado na Santa Casa de Ouro Preto e, a princípio, se ele for liberado no momento, será conduzido à autoridade competente. Que ele deu causa ao acidente, não há dúvida. A única situação que não vai ser imposta ao condutor que deu causa ao acidente é a notificação, porque a gente não presenciou esse fato. O boletim de ocorrência será feito e encaminhado à autoridade competente. A pista ficou completamente interditada. Depois de uma hora e quarenta, o trânsito foi liberado.